Obrigado. Se você está no chat ou chegou depois, deixe suas perguntas no superchat ou entre para o clube de membros. Se não puder contribuir, mande sua pergunta depois da live nos comentários. De tempos em tempos, o convidado sempre que possível voltará para responder a você. Esse canal possui moderadores que podem auxiliar com as listas do canal e a agenda das próximas lives. Deixe o like, compartilhe e comente, isso é importante para que você continue recebendo as notificações que são entregues pelo YouTube. Estamos aqui hoje com o Deepak Sankara Veda e vamos falar sobre Sekaraya City, o código do 12º planeta. Boa tarde, Deepak. Fala, Cresito. Eu estou achando que não está transmitindo. Deixa eu dar uma olhadinha, então. Aqui para mim não está aparecendo nada no YouTube. Só para vocês saberem, tá? Aqui consta que tem três assistindo. Deixa eu conferir aqui. Aqui diz que tem três pessoas assistindo. Pois é. Eu acredito que esteja rolando lá. Se tiver alguém assistindo aí, bom, no momento não pode falar, o chat estava para membros, não é? Mas acredito que esteja rolando sim, viu? Aqui três pessoas assistindo. E não somos eu e você. Não somos você e eu. Estou travado aqui. Está rolando, está rolando, está rolando. Ô, Cresito, boa tarde. Está rolando. Boa tarde. Qualquer um se engano. É um brigador aqui que não... Ah, beleza, então. Está jóia. Então, tá. Boa tarde, Cresito. Você está bem? Está tudo certinho? Está certo. Fica à vontade aí, Deepak. É, eu estou de camiseta aqui. Tranquilo. Por causa de Deus. Rasgada, furada, em casa, na quarentena. Eu tinha ficado em dúvida se estava mesmo ao vivo, porque aqui veio um aviso para mim, de limite das transmissões. Achei que já era o limite, já que eu já tinha terminado o limite das transmissões, mas parece que está normal sim. Então, é isso. Fica à vontade, Spock, para explanar o tema, para o pessoal. Oi? O que você falou? O que você falou aí? Não escutei. Eu dizia para... Eu dizia a você que fique à vontade... Oi? Alô? Oi, estou ouvindo. Está com delay, né? Não, não. Está tudo certo. Está tudo certo. Sim, eu dizia que... Eu dizia para você ficar à vontade para explanar o tema, e dar um oi para o pessoal. E quem estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta durante a live, contribua conosco entrando para o clube de membros e você terá a sua resposta na mesma hora ou antes de finalizarmos a live. Com certeza, responderemos a sua pergunta. Obrigado pelo apoio. Na live passada, nós já tivemos a participação de um novo membro. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês e obrigado pela compreensão também. Fique à vontade, Spock, para explanar o tema. Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação, né? Antes, antes da gente entrar nesse assunto. Deixa eu voltar aqui, então, para... E vamos fazer uma pequena recapitulação. Para quem não assistiu semana passada, fica sabendo agora, né? A gente está falando sobre ufocriptologia e a ciência que trata da criação de ferramentas que serão aplicadas na análise de textos codificados, textos encriptados, com o fim de produzir a decriptação destes textos, trazendo compreensão destes códigos ufológicos que estão, então, codificados nos textos hebraicos da Bíblia, né? Que é somente onde eles existem. Eles não existem em lugar nenhum mais. Ok? Então, na semana passada, nós fizemos uma live até um pouquinho longa, né? E passamos por essa parte aqui, né? E vamos, então, pegar daqui para frente, né? E vamos continuar, então. Ok. Então, nós já tratamos esse assunto aqui inúmeras vezes, já falamos diversas vezes, já fizemos diversas lives, né? Sobre o caso da abdução do profeta Elias, né? E, inclusive, o texto na qual isso é baseado é usado por muitas pessoas que se dizem ufólogas, né? Agora tem um novo termo, né? Cunhado aí, que são os ufo-webers, né? Chamados ufologistas de internet, né? Que se você for analisar mesmo, realmente não entendem nada, absolutamente nada de ufologia. Mas isso é uma época em que todo mundo quer um dinheirinho no bolso, né? E a pessoa descobriu que pode fazer uma live aí, falando de uma nuvenzinha voando por aí. Que não havia um óvido. O cara tira uma foto, né? Do sol, né? Produz um reflexo na lente do celular, aparece uma mancha lá, o cara fala que é o décimo segundo planeta. Pra fazer o quê, né? É complicado. Eu, por exemplo, né? Não sou ufólogo. Eu sempre deixo isso muito claro. Eu não sou ufologista. Eu sou um estudante de ufologia. A minha área é criptografia. Então, eu aplico a ciência dos códigos no estudo e na decodificação de eventos ufológicos. Essa é a questão. Então, esse verso na qual é baseado esse nosso estudo aqui, é um verso usado por ufólogos e não ufólogos para dizer, olha, o profeta Elias foi abduzido por alienígenas. Mas quando você pergunta, por exemplo, né? Onde está a evidência disso? Qual a evidência consistente de que o profeta Elias, por exemplo, foi abduzido? A única coisa que a pessoa sabe responder não. Está na Bíblia. Se você pergunta, tá, mas aonde está na Bíblia isso? Ah, está lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, né? Capítulo 2, verso 11. Mas quando você pede para a pessoa explicar por que ela acredita que aquele texto, aquele verso está tratando de uma abdução ufológica, a pessoa não sabe explicar. Então, na verdade, é o que ela é apenas o que eu chamo de um repetidor de teoria. Alguém formulou uma teoria, a pessoa sai por aí repetindo esta teoria, mas ela não consegue explicar a razão desta teoria, ou como essa teoria surgiu, ou a fonte primordial dessa teoria. Então, é para isso que existem as pessoas que estudam o texto hebraico, os textos hebraicos da Bíblia, que conhecem os seus códigos, que é uma tradição que tem mais de 3 mil anos. Não é uma coisa nova que surgiu agora. É uma coisa muito antiga. Então, tá. Vamos lá. Olha, Essa palavra inglesa aqui é muito interessante para nós. A palavra taken, que é aplicada para a abdução ufológica. Taken. Inclusive, isso é o nome de uma série que foi produzida pelo Steven Spielberg na década passada, e que está disponível agora, inclusive, na Amazon Prime. Para quem quer assistir, é uma das melhores séries ufológicas já produzidas. Essa série é muito boa. Eu lembro que a gente até fazia, aos domingos, passava no Sci-Fi Channel antigo. E a gente, aos domingos, assistia o pessoal da sinagoga. A gente pedia pizza, esfirra, e assistia taking. E era muito legal. E depois discutíamos as questões ufológicas na série. Então, essa palavra, taking, ela tem alguns equivalentes no texto hebraico. E podem explicar algumas coisas. Vamos lá, então. Olha, o verso que eu estava falando é esse verso aqui. E sucedeu que, indo eles e andando e falando, diz que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e ele ia subir ao céu num redemoinho. A maioria que repete isso fala assim, olha, ele ia subir ao céu num carro de fogo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele subiu ao céu num redemoinho. Bom, mas aí, quando você pergunta para a pessoa explicar isso aqui, a pessoa não sabe. Por exemplo, se um tornado, vamos supor, cai sobre uma cidade, ou sobre um bairro, ele destrói tudo. Destrói absolutamente tudo. Ele simplesmente não pega uma pessoa, levanta ela e leva ela para o céu. Então, nós sabemos que esse redemoinho aqui não era um redemoinho de vento. Porque não cola, a coisa não se explica dessa forma. Então, vamos olhar o texto hebraico. O que diz o texto hebraico? O texto hebraico diz, Vou ler de novo. Ok. Ok. Algumas coisas interessantes aqui. Nós explicamos na live passada, não vou repetir tudo. Se você quiser se interar mais do assunto, eu aconselho que vocês assistam a live da semana passada. Então, aqui nós temos, eis que uma carruagem de fogo, e cavalos de fogo, vai e Pridu os separou, um do outro, passou entre eles, ali, vai al-Eliarro, e foi elevado, Eliarro, Elias, Beceará, Beceará, chamai. Essa palavra aqui, Beceará, é a palavra que foi traduzida aí para redemoinho, mas que, de fato, na verdade, ela significa vórtice. Seria a tradução melhor para esta palavra, também, às vezes, traduzida para tempestade, seria vórtice. Ok. Dentro dela, codificado a cada sete intervalos aqui, distantes, ou seja, se você pegar essa letrinha, está em vermelho aqui, na palavra vai al, que significa, e foi elevado, e contar sete, você tem aqui, três, seis, a sétima letra, é uma letra Bece, inicial da palavra Beceará. Se você contar mais sete letras, a sétima letra, é a letra Mem, na palavra Ashamayim, que é aos céus. Então, a cada sete letras, eu tenho um código aqui, este código, que aparece aqui já, para vocês verem aqui embaixo, essas letras que formam este código são as iniciais do hebraico equivalente a objeto voador não identificado. ou seja, em hebraico, etsem balti mesorra, etsem balti mesorra, o objeto não identificado, o objeto voador não identificado. Dentro, né, da parte que fala e foi elevado Elias num vórtice aos céus. Veja, não está em outra parte do verso, ele está justamente na parte que diz e foi elevado Elias no vórtice aos céus. No quê? Num objeto voador não identificado. É claro, nós não sabemos a natureza desse objeto ou do que material ele era feito ou se ele era apenas de luz, por exemplo, né? Mas nós sabemos e agora nós temos uma evidência, uma cripto-evidência ou o que nós chamamos de ufo-crito-evidência de que Elias foi abduzido por algum tipo de nave, algum tipo de aparato, né, que veio de uma outra dimensão através de um vórtice de luz. Evidentemente, eu não vou explicar aqui como nós chegamos ao entendimento de que esse vórtice não era vento, né? Mas um vórtice de luz, porque ele não estaria muito tempo para explicar isso, mas aqui a palavra seara é vórtice e foi traduzida para redemoinho. A palavra sear é tempestade, por exemplo, também. Vocês vão ver que essa palavra aparece em outros textos da Bíblia no original hebraico que tem alusões ufológicas. A mesma palavra, o que então denota que isso está além do esperado pelo acaso. pela lei do acaso, ou seja, em todo verso que tem uma alusão ufológica na Bíblia, no original hebraico, eu tenho essa palavra seara, que é traduzida para tempestade, mas na verdade significa vórtice. Então, está aqui uma evidência, uma ufo-cripto-evidência de que Elias foi, de fato, abduzido. Então, está aí o código, o código Ein-Beit-Mem que contém as iniciais de Etsem-Bilti-Mesoha objeto voador non-identificado que é o equivalente ao inglês Unidentify Flying Object ou seja, objeto voador non-identificado e ao português OVNI. Certo? Muito bem. Aí nós temos também esse verso aqui que é muito interessante que diz quem subiu ao céu e desceu quem encerrou os ventos nos seus punhos quem amarrou as águas numa roupa o Sefer Azohara Kadosh há dois mil anos o Rabino Shimon Bar Yochai explicou quem subiu ao céu este é Elias que foi abduzido quem encerrou os ventos nos seus punhos esse foi Elias quem amarrou as águas numa roupa esse foi Jonas e aí é explicado no próprio Zohar Sagrado há dois mil anos atrás nós encontramos isso daqui Rabino Shimon Bar Yochai disse eu descobri um segredo no livro de Adão ou seja, um livro que era muito mais antigo um livro com cinco mil anos de idade agora o primeiro homem que dizia entre os descendentes que devem surgir no mundo haverá um certo Ruach um espírito que descerá para o mundo sobre a terra e que deve se revestir dentro de um corpo seu nome é Eliarro e com este corpo ele deixará o mundo e ele deverá se despir de seu corpo e permanecer num redemoinho ceará e um outro corpo de luz ele deve adquirir para residir entre os anjos os seres de outros mundos e universos quando ele descer a este mundo ele deve se revestir com aquele corpo que permaneceu ali ou seja no redemoinho e deverá ser visto com ele gente olha o que este texto está falando o que este texto está falando ele está falando o seguinte que Elias foi abduzido o corpo dele permanece preservado no vórtice de luz ali enquanto ele usa um outro corpo feito de luz para andar nos céus mas quando ele volta à terra para cumprir alguma missão e nós temos relatos na tradição da visita do profeta Elias é por isso que na tradição de Pesach nós colocamos uma cadeira e uma taça para o profeta Elias porque ele pode chegar e entrar pela porta durante o Pesach isso é sério mas quando ele volta a este mundo ele toma aquele corpo que permaneceu preservado no vórtice e o Zohar explica o seguinte que quando ele toma este corpo este corpo então é chamado Jonas por isso o verso lá diz quem subiu aos céus e desceu quem encerrou os ventos no seu punho quem amarrou as águas na sua roupa porque Jonas e Elias são o mesmo ok gente e nós vamos ver que os dois tiveram o mesmo tipo de experiência tá agora não é só isso isso aqui explica porque os filhos dos profetas ou os alunos da escola de profetas antigas toda vez que eles encontravam com o profeta Eliseu eles diziam você tá sabendo que o teu mestre vai ser tomado hoje por sobre a tua cabeça eles sabiam disso porque eles tinham estudado isso no livro de Adão e possivelmente no livro de Adão devia ter lá a data a época na qual isso iria acontecer ou eles chegaram a esse entendimento então é por isso que toda vez no livro dos reis ali no capítulo 2 né quando Elisa que é o Elisa Navi o profeta Eliseu ele encontra com os estudantes da escola de profetas que não tem nada a ver com as falsas escolas de profetas cristãs que existem hoje que não tem nada a ver com escola de profeta né a turma nem fala hebraico pra começar né nem Aramai contigo nem nada então como é que pode ser escola de profeta né eles diziam isso pra ele tá sabendo que o teu mestre vai ser tomado por sobre a tua cabeça hoje porque isso estava escrito no livro de Adão e qual que é o livro de Adão possivelmente possivelmente este livro de Adão é o cipra de Adão Kadimah Xenatam lo Haziel Amalar em hebraico significa em aramaico né significa o livro de Adão que foi dado a ele pelo anjo Haziel tá então pode ser que seja uma menção a este livro da qual está sendo mencionado aqui então o que que está dizendo aqui repetindo né que além dele ser abduzido Elias o corpo dele fica preservado num vórtice de luz em algum lugar talvez dentro desta desta nave na qual ele foi abduzido né e ele usa um outro corpo de luz né pra residir entre os anjos pra andar entre as estrelas pra andar entre os outros universos pra viajar entre eles mas quando ele volta a este mundo pra cumprir alguma missão né por exemplo né é dito né que profeta Elias foi visto na manhã do 11 de setembro não vou explicar essa eu não vou contar isso aqui agora mas disse que ele salvou inclusive um grupo de nove judeus que trabalhava no trade center não vou contar essa história toda ele toma esse corpo que ficou preservado dentro do vórtice ok muito bem então no final Elias ganhou um traje luminoso conforme revelado pelo Zohra quando diz que Eliarro tem dois corpos um com o qual ele é visto abaixo entre os humanos carne e ossos e outro com o qual ele é visto acima pelos seres do céu então tá aqui né a palavra Ceará vórtice pra quem não sabe o nome do nosso estado aí do Ceará vem daqui Ceará porque Ceará é traduzido pra tempestade pra redemoinho e lá né havia muitas tempestades muitos redemoinhos né naquele deserto cearense cheio de catinga antigamente né e os hebreus antigos né da diáspora que vieram pra cá né possivelmente então pela tradição deram o nome do estado de Ceará né Ceará tempestade ok tá aí vocês viram aí o vórtice né ali abduzindo a pessoa né ok muito bem Jonas e Osney Atlante vamos chegar aqui também olha então lá no livro de Jonas o que tá escrito vou ler de novo ou seja e preparou veja preparou Adonai né um grande peixe para engolir a Jonas e esteve Jonas Bimei no ventre Adag do peixe Shiloshai Amin três dias o Shiloshai Leilote e três noites Ionah Perek dois Passuk primeiro né aqui tem uma explicação nos livros antigos um deles é o Priquet Rabi Eliezer que diz que está escrito aqui e preparou porque este peixe foi preparado no crepúsculo da criação na sexta-feira cósmica unicamente para engolir o Jonas ou seja no final da criação do universo na sexta-feira cósmica né foi criado um peixe unicamente para engolir o Jonas por isso está escrito Vayeman e preparou iniciando-se com a letra Vave né aqui porque a letra Vave o valor numérico dela é seis então quando preparou Adonai Dag Gadol um peixe grande né para engolir Jonas na sexta-feira Vave cósmica né ok aí está a tradução né e preparou o Ilderê Vavirê grande peixe para engolir Ioná e esteve Ioná no ventre do peixe três dias e três noites você sabe que esse segredo de Jonas ele está dentro da parábola de Noé tá gente pouca gente sabe disso mas o segredo de Jonas e que ele seria engolido pelo peixe tá dentro da história da arca pra quem não sabe viu pessoal porque tem um momento lá né durante o dilúvio que Noé pega uma pomba né e solta a pomba né pois é em hebraico pomba é Ioná Ioná é pomba Ioná significa pomba e a pomba sai de dentro do ventre ou seja de dentro do ventre da arca a arca é como o peixe que engoliu Jonas ok gente então vamos lá continuando né então tá aí Veja que ali tá em vermelho né aqui Então nós perguntamos aqui que peixe era este que engoliu Jonas não era uma baleia como falam os cristãos por exemplo os teólogos acreditam que é uma baleia no entanto a garganta da baleia é isso aqui ó né é o máximo que passa é uma laranja então seria impossível uma baleia engolir um homem outra questão né um homem não permaneceria no ventre da baleia ou de um peixe três dias e três noites sem ser dissolvido ou digerido pelos pelos ácidos estomacais né então nós perguntamos que espécie de peixe é esse que preparou Adonai para engolir Jonas então você tem aqui a palavrinha bimei no ventre bimei o segredo tá aqui em parte não é todo ele mas em parte o segredo tá aqui né esta palavra bimei né tem as mesmas letras veja bem tem as mesmas letras do hebraico né as iniciais de etsem yami bilti mezohah etsem yami bilti mezohah que significa objeto submarino não identificado objeto submarino não identificado ou como chamam hoje um osne ok muito bem olha então tá aí etsem yami bilti mezohah tem as letras da palavra bimei no ventre as letras que formam a palavra bimei no ventre são as iniciais de etsem yami bilti mezohah né objeto aquático ou objeto submarino bilti mezohah não identificar tá aí ok no pirquê capítulo do rabino elezer há dois mil anos lemos um comentário do rabino tarfon sobre este peixe incomum explicando que ele foi preparado no crepúsculo do sexto dia da criação especialmente para engolir o jonas o pirquê do rabino elezer continua revelando os aspectos e a aparência do peixe os dois olhos os dois olhos do peixe eram como janelas de vidro iluminando jonas e mais rabimeir disse uma única pérola estava suspensa dentro do ventre do peixe e iluminava jonas como o sol ao meio dia e mostrou a jonas tudo o que havia nas profundezas do oceano nos honrar também lemos e viu na barriga do peixe um espaço aberto e salas de um palácio e os dois olhos do peixe brilhando como o sol ao meio dia dentro dele havia uma pedra preciosa que iluminava tudo ao redor e fez visíveis as maravilhas do fundo do mar veja o que está falando aqui de uma tecnologia que nós não conhecemos possivelmente uma tecnologia quântica porque havia um objeto no ventre do peixe que falava com Jonas e este objeto no ventre do peixe semelhante a uma pélula pendurada no ventre do peixe mostrou a Jonas todos os segredos e maravilhas do fundo do mar eu não vou explicar o que tudo isso significa tá gente mas é muita coisa é muita coisa tá e nos honra diz a mesma coisa que dentro do peixe haviam salas como de um palácio e os dois olhos do peixe eram como duas janelas e como faróis iluminando o fundo do oceano e mostrando todos os segredos para Jonas não era um peixe gente era uma máquina isso tá muito claro pra nós agora né ok olha não sei se vocês já assistiram 20 mil legas submarinas ou leram o livro 20 mil legas submarinas do Jules Verne possivelmente o Jules Verne se inspirou no Zohar ou no Piquet do Rabino Eliezer porque no filme inclusive 20 mil legas submarinas o barco do capitão Nemo é um submarino na forma de um peixe interessante né a Atlântida olha muito tempo depois de Jonas cerca de uns mil anos depois de Jonas essa experiência relatada no Sefer Azohara Kadosh de um Rabino né que aconteceu o seguinte com ele olha Rabino Elorai o ancião estava certa vez viajando pelo mar o barco foi destruído numa tempestade e todos os que estavam nela nele no barco né foram afogados mas ele por algum milagre desceu até o fundo do mar e encontrou ali um país e viu seres humanos estranhos de tamanho pequeno eles estavam recitando orações mas ele não pôde entender o que eles estavam dizendo por outro milagre ele foi devolvido à superfície e disse bem-aventurados são os sadikim os justos que estudam Torá e conhecem os mistérios mais profundos né o Rabino Elorai é uma reencarnação de Jonas assim como o profeta Eliseu é uma reencarnação de Enoque que é Metatron né a experiência lá de Eliseu com as carruagens e carros de fogo que eu não expliquei aqui pra vocês né é tá ligada com a abdução de Enoque também né da mesma forma que Elias foi abduzido e Enoque foi abduzido também né e Eliseu teve a mesma experiência porque Eliseu tinha uma parte da alma de Enoque tá gente depois eu vou explicar isso pra vocês numa outra live talvez acho que eu não coloquei aqui ok o nome Nehorai aparece codificado dentro do texto hebraico do profeta Jonas tá na onde fala que Deus preparou o peixe para engolir Jonas então Nehorai e Jonas tem um parentesco de reencarnação aqui tá muito interessante e os dois tiveram a mesma experiência né ambos estiveram na Atlântida não tá aqui eventos surpreendentes eu vou passar isso aqui vou pular essa parte aqui esses eventos surpreendentes não nos interessam ah tá aqui olha eu coloquei gente eu coloquei aqui ó as carruagens de fogo de Eliseu tá aí ó vamos explicar então aqui né o evento que aconteceu com Eliseu então vamos lá né e orou Eliseu e disse senhor peço-te que lhe abras os olhos para que veja e o senhor abriu os olhos do moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos de fogo de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu segundo reis capítulo 6 verso 17 em hebraico tá escrito né e aqui nós temos de novo a mesma palavrinha né carruagem de fogo que é a mesma palavra que aparece no evento de Elias e é a mesma palavra que aparece no evento da abdução de Enoque tá gente e aqui tem o segredo né porque aqui o servo o servo de Eliseu o servo de Eliseu é chamado o jovem A-na-ar tá aqui ó A-na-ar e A-na-ar é de fato né o nome do anjo Metatron na qual Enoque foi transformado ele é chamado A-na-ar né os escritos cabalísticos antigos mencionam né uma tradição chamada Shevah e Halot os sete palácios celestiais que foram mencionados por Jesus no evangelho de João capítulo 14 secretamente claro né e diz que um desses palácios um desses sete palácios é chamado He-hal A-na-ar o palácio da juventude e o príncipe que reside nesse palácio é o anjo Metatron que é Enoque que é chamado A-na-ar e é por isso que Eliseu tem essa experiência porque de fato é explicado né pela tradição da cabalá que a palavra servo de fato significa é uma alusão a própria alma de Eliseu o servo de Eliseu é a sua própria alma e a alma de Eliseu é uma faísca uma centelha do anjo Metatron e é por isso que no texto aqui ele é chamado A-na-ar o jovem não na ar apenas mas A-na-ar com o artigo na frente o jovem porque o jovem se refere ao anjo Metatron eu acho que vocês conhecem um verso que tem na bíblia muito mal traduzido né que diz assim ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha ela jamais se desviará dele muito bem parabéns pra vocês que acreditaram numa mentira o verso não diz isso o verso diz Anor La-na-ar Enoque se tornou o jovem é o que está escrito no verso de acordo com o seu caminho ou seja de acordo com o que ele estava destinado Anor La-na-ar está escrito no verso hebraico que eu acho que é se não me engano me fala na memória provérbios 6.22 ou 22.6 posso estar errado nos dois tá mas é o que está escrito lá de fato o verso está falando de Enoque Anor La-na-ar mas como Enoque a palavra Enoque o nome Enoque Anor significa instrutor iniciado eles traduziram instrua criança criança não está escrito criança La-na-ar o jovem então de fato o verso está dizendo Enoque se tornou o jovem ou seja o anjo Metatron bom voltando aqui então na parte lá do aqui da experiência de Eliseu que está escrito né de oito em oito letras do fim do verso né no sentido inverso de oito em oito letras eu tenho as mesmas três letrinhas que aparecem codificadas no verso que fala da abdução do profeta Elias né que são as iniciais de objeto voador não identificado novamente nós temos uma evidência ufo criptológica ufo criptográfica escrita né de uma experiência ufológica vivenciada pelo profeta Eliseu tá aí né o servo de Eliseu é um segredo da sua própria alma que era uma reencarnação de Metatron que é chamado Anaar o jovem conforme lemos no versículo A tá aqui educa a criança num caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele não está escrito isso é 22.6 eu acertei na segunda vez né tá aí tá vendo é a mesma palavrinha né ou seja o que está dizendo aqui Enoch se tornou o jovem ou seja o anjo Metatron de acordo com o que estava destinado de acordo com o seu caminho o seu destino né e quando ele se tornou sábio ou seja o anjo Metatron porque essa palavra Yaskin né vem de Zaken por exemplo tem um verso né que diz assim Ednaar 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 Mi Zaken Ednaar Mi Zaken desde jovem até velho que é ou seja né desde que ele se tornou Enoch e se tornou o sábio porque a palavra Zaken aqui de onde vem essa palavra Yaskin Zaken né que também é a palavra para barba em hebraico né Zakenot Barbas né na verdade tem as letras de Zekane Rohmah que significa aquele que se tornou sábio então o verso está dizendo Anoch Lanaar Alpidar Ho Gam Ki Yaskin Lo Yasur Mimena Enoch se tornou Metatron de acordo com o seu caminho Gam também quando se tornou sábio não se desviou ok muito bem o OVNI de Jó vamos lá vamos chegar lá no doutor Zerara já já daqui a pouquinho né então tá olha depois disso o senhor respondeu a Jó dum redemoinho peraí como é que é vamos ler de novo peraí peraí vamos ver se está certo né depois disso Adonai respondeu Jó dum o que redemoinho peraí de novo de novo peraí quer dizer Elias Elias está andando com Elisha Elias está andando com Elisha né aí vem um carro de fogo com cavalos de fogo separa eles um do outro e Elias sobe num vórtice né traduzido para redemoinho para um objeto na qual ele fica o seu corpo fica preservado agora vem Adonai e fala com Jó de um redemoinho também peraí né não é redemoinho é um vórtice né ok peraí olha então está aí vai emã Adonai et Yov mim a se ará vai omer ou seja vai anã Adonai et Yov mim a se ará vai omer e respondeu o a Jó de dentro do redemoinho ou do vórtice dizendo a cada onze letras onze letras eu tenho as mesmas três letrinhas que aparecem no verso que trata da abdução do profeta Elias no verso que fala da experiência ufológica de Eliseu no verso que fala da experiência de Jonas eu tenho as mesmas três letrinhas que são as iniciais de objeto voador não identificado isso está escrito escondido no texto hebraico não foi eu que coloquei lá eu só descobri isso ok está aí objeto voador não identificado opa não parou lá tem mais o óvni de Jacó tá bom vamos lá então está aqui apareceu Elohim outra vez a Jacó quando veio de Padamaram ou seja na Suméria e abençoou e o abençoou Gênesis 35 9 está escrito vou ler de novo vou ler de novo Od Od Bevo Mi Padamaram mais uma vez quando ele chegou de Padamaram dentro ali a cada três letras a cada três saltos equidistantes eu tenho Ain Beit Men iniciais de Etzem Beti Mesoha objeto voador não identificado como é que Elohim aqui aparece o nome Elohim foi um anjo como é que Elohim veio até Iacov um objeto voador não identificado isso está escrito no texto no texto está codificado lá não foi eu que coloquei aviso de novo eu só descobri isso o que é novamente outra vez mais uma vez nossa já está acima do esperado pelo acaso não está o OVNI de Ezequiel eu pensei que tinha acabado desculpa aí de novo então vamos lá e olhei e eis um vento tempestuoso como é que é e eis e olhei e um vento tempestuoso vinha do norte uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um esplendor e um resplendor ao redor e no meio dela havia uma coisa como cor de âmbar que saía do meio do fogo todo ufólogo usa esse verso para dizer para falar sobre ufologia na Bíblia mas se você perguntar ninguém sabe explicar por que está usando esse verso ok hebraico de novo a palavrinha seará ali é a palavrinha que aparece lá no Elias é a palavrinha que aparece em Jonas é a palavrinha que aparece lá em Jó e a palavrinha que aparece de novo aqui que é o que vocês leram na tradução ali né dentro ali da parte que tem Ceará Pa Mi Mat Safon uma tempestade vindo do norte dentro dela cada três letras eu tenho o que As iniciais de Objeto Voador Não Identificado saindo de dentro da nuvem aí vocês vão entender da onde que o Holland Emery o diretor de Independence Day tirou a ideia do OVNI saindo de dentro de uma nuvem de fogo que vocês estão vendo na foto aí e não é só isso tá gente ali dentro Mit La Carhat o Mit La Carhat ali tem três letrinhas ali aquelas três letrinhas aparecem no evento da abdução de Enoque no Gênesis capítulo 5 dizendo que ele foi tomado por Elohim Lacar Elohim Oto ou Elohim Lacar Oto tá essas três letrinhas ali lidas no sentido inverso né ou seja lidas no sentido inverso da esquerda para a direita são as iniciais de Raizarin Kedumin Lacar que em hebraico traduzindo significa os astronautas antigos o tomaram né Raizarin Kedumin ou Kedumin Lacar os astronautas antigos é o tomaram de novo né de novo ali em Ceará né o vórtice aí Ruach Ceará Ba Mim At Safan né uma tempestade vinda do norte né e dentro dela Etsem Biltime Zohar objeto voador não identificado bom eu fiz um teste né então fui procurar por um código né eu então criei a palavra-chave a palavra-chave que eu criei é ufologia transliterado do inglês para o hebraico né do inglês para o hebraico é ufologia né ufologia né transliterado para o hebraico aparece uma única vez em todo o texto hebraico da bíblia uma única vez tá e quando eu abri o texto para ler o que que eu acho dentro do texto o verso de Ezequiel ali ó uma tempestade vinda do norte e uma grande nuvem e dentro o que que temos Objeto voador notificado UFO OVNI e lá em cima em azul descendo o que que eu tenho né o plural de OVNIs tá escrito OVNIs ali apontando pro verso de Ezequiel não fui eu que codifiquei isso no texto foi Adonai o Divino está nos abrindo mistérios maravilhosos que estavam escondidos na sua Torá há 33 séculos então no meu livro né eu quero acreditar né evidências né da presença alienígena no passado da humanidade eu falo sobre tudo isso que vocês estão vendo aqui tá grande mistério onde Ezequiel estava quando viu o OVNI e aconteceu no 30º ano no 4º mês no 5º dia do mês que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Kebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus aliás essa tradução é bem ruim e não tem rio Kebar essa tradução tá muito ruim mesmo mas tudo bem vamos usar ela assim mesmo né então tá aí ó não é Kebar não Kebar vou falar de novo não existe rio Kebar o que está dizendo ali é sobre a língua né sobre a margem do rio Kebar Nahar Kebar né ali bom é a palavra Kebar em hebraico significa passado passado os antigos cabalistas dizem que Ezequiel aqui né ele foi levado ao passado e que ele viu nos céus as mesmas estrelas que Abraão tinha visto e ele fez isso para estudar os mistérios do Sefer Hayetzirah o livro da formação escrito por Abraão então em vermelho ali você tem Al Nahar Kebar Nahar também pode ser lido Nahor que é afluente então ali o que está dizendo sobre o afluente do passado um afluente convergindo para o passado tudo isso aqui está ligado com um segredo enorme chamado de Maasê Merkavá o trabalho da carruagem que é praticamente desconhecido pouquíssimos cabalistas conhecem sobre Maasê Merkavá né e seus poderes inclusive né de teletransporte Maasê Merkavá mas tudo bem vamos lá Nahar Kebar afluente para o passado está aí Al Nahar Kebar e a palavra Kebar tem as mesmas letras da palavra Heher que é carruagem tá que é a mesma palavrinha que aparece lá na abdução de Enoch no Sefer Hayashar né na abdução de Elias e também na experiência ufológica de Eliseu é a mesma palavrinha só tá invertida olha lá Hehev aqui carruagem para o passado Al Nahar Kebar a palavra Kebar se transforma em carruagem e como é a mesma palavra para passado eu tenho Al Nahar Kebar né carruagem para o passado Marcei Mercavar como eu expliquei Ezequiel estava no passado agora sim chegamos lá Clésio quer falar alguma coisa antes da gente entrar aqui o Clésio sumiu Clésio muito bem deixa eu ver se está transmitindo aqui ainda né é está transmitindo então vamos lá vamos continuar então os códigos do 12º de Zerraria Shittin o 12º planeta né os códigos de Zerraria Shittin vocês já devem conhecer né a teoria dos Anunnaki né que ganhou muita popularidade nos tempos atuais né eu tenho aqui os livros né e esse aqui foi o primeiro livro que eu descobri do Zerraria Shittin os genes revisitados no início dos anos 90 eu estava andando aqui no centro do Suzano entrei na única livraria que tinha aqui no centro do Suzano né e eu vi esse livro na prateleira que doido por esse livro tá o genes revisitado então nós vamos já tratar desse assunto aqui muito bem ok deixa eu ver parece que tem alguém querendo falar alguma coisa oi Deepak oi tinha caído aqui a internet pra mim ah é está transmitindo aqui é mas sim aí se você não me ver não se preocupa não que eu vou voltar aqui e eu continuo ativo pra você entendeu beleza tá bom então vamos continuar vamos lá a doutora Zerraria Shittin né que é o autor né desse livro aqui o 12º planeta pra quem não conhece pra quem não sabe né tá nosso sistema solar continha 12 planetas isso tá tá na tradição hebraica tá no Talmud tá em diversos escritos antigos eu não vou entrar no mérito do assunto aqui tá mas por exemplo tem um código no Talmud muito interessante que eu vou falar dele aqui um código muito interessante esse código diz assim que a face de Moisés era como o sol enquanto a face de Josué era como a lua né no outro texto nós vemos que Moisés nasceu né no Egito e ele foi colocado num cesto no Rio Nilo né então tudo na Torá é um código né e depois ele foi encontrado pela filha de Faraó né ok tudo são alusões esotéricas né códigos muito interessante né olha só por que que a face de Moisés era como o sol porque ela brilhava conforme tá escrito no texto ok em hebraico né o nome do rio no qual Moisés foi colocado num cesto é Nahar Ieor Nahar Ieor traduzido para Rio Nilo mas que de fato significa Rio de Luz Nahar Ieor Rio de Luz que rio é esse né de luz que é chamado Nilo é o braço de Órion da Via Láctea o braço de Órion chamado Nahar Ieor Rio Nilo tá a constelação né de Órion fica nesse braço né no braço de Órion da Via Láctea e a constelação de Órion é chamada Egito esotéricamente Moisés nasce no Egito o rosto dele brilha com o sol o que significa isso que o nosso sol de fato nasceu né na constelação de Órion que é a primeira constelação mencionada na Bíblia no Gênesis sabiam disso? claro codificadamente a primeira palavra da Bíblia Bereshit no princípio a letra Beit de Bereshit é a letra que criou a constelação de Órion tudo tem início na constelação de Órion tá gente Moisés ou seja o sol nasce na constelação de Órion ele sai do Egito da constelação de Órion junto com Josué que é a lua e as doze tribos de Israel ou seja os doze planetas do sistema solar e é encontrado pela filha do faraó que possivelmente é uma alusão às Pleiades da qual o nosso sol pertence agora tem muitas alusões esotéricas aqui muitos códigos interessantes né mas muito bem o nosso sistema solar tinha doze planetas aparece o doze em tudo né os doze irmãos José os doze filhos de José os doze filhos de Jacó as doze tribos de Israel doze reis doze profetas doze discípulos e assim por diante tudo tá ligado com o segredo que tinha no sistema solar que eram doze planetas o anjo que regia o sistema solar né que hoje é chamado pela tradição católica de Lúcifer tinha doze asas o querubim que andava sobre as pedras afogueadas do Éden ou seja de planeta em planeta tinha doze asas muito bem então o doutor Zerrari Achint quando era pequeno tava estudando numa escola lá na Palestina ele era judeu tá gente então tem muita gente hoje aí que se diz né como é que fala anunnakista né ou esses preletores né da teoria anunnak que são antissemitas né o que é totalmente oposto ao que Zerrari Achint era porque ele era judeu tá ele nasce ele cresceu na Palestina quando ele era pequeno o professor tava dando aula eles tavam lendo Gênesis e quando chega naquela parte que diz anefilim hayu ba'aretz ba'aretz ba'iamim ha'em tô lembrado aqui o verso e os nefilins estavam na terra naqueles dias e o professor traduziu pra gigante e ele discutiu com o professor e ele falou peraí mas nefilim nefilim vem da palavra nafal que é descer não é gigantes e o professor expulsor da sala o dogma religioso né muito bem ó Zerrari Achint fala aqui nesse livro tá aqui nesse livro tá aqui na página agradecimentos depois do índice na página 9 na nota do autor né o Zerrari Achint fala o seguinte ó a fonte fundamental dos versos bíblicos citados neste livro é o antigo testamento no seu original hebraico dever-se-á ter sempre presente no espírito que todas as traduções consultadas das quais as principais se encontram listadas no fim do livro são apenas isto traduções ou interpretações né na análise final o que conta é o que nos diz o original hebraico isso foi dito pelo autor Zerrari Achint no 12º Planeta publicado em 1976 tá certo pela aqui no Brasil publicado pelas publicações Europa Europa América pela editora best-seller né esse livro muito bem ok então continuando o código Anunnaki né os nefinim estavam na terra naqueles dias naqueles dias e também depois quando os benei Elohim vieram as filhas de Adão e delas geraram um filho estes foram os giborim que houve na antiguidade os homens do nome nome aqui refere-se ao nome sagrado é uma alusão à tecnologia dos céus que eles trouxeram à terra os nefilim os descidos aqui os que desceram dos céus à terra e no sumério né é Anunnaki que já é plural não existe Anunnaki é Anunnaki né que é plural muito bem dentro do verso ali olha em hebraico está escrito a nefilim raiu ba'arex ba'yamim ha'hem ve'gam ahareikem hem ahareichem asher yavou benei Elohim el banot ha'adam va'ave ya'ledu lachem chema a'giborim asher me'olam anashei anashei ha'shem então ali a nefilim né os descidos os que desceram dos céus à terra né estavam na terra naqueles dias em que terra eles estavam dentro do verso a cada nove letras né terminando ali na palavra ba'arex aqui ba'arex na terra nós temos a shur que é a síria ou suméria no hebraico codificado dentro do verso um desses nefilim né um desses anunaki era chamado enki todo mundo já sabe disso então aqui olha né em verde no sentido inverso eu tenho enki zerraria shitting estava certo com relação à teoria anunaki não é só isso não viu gente olha eu fiz um teste né busquei pelo código anunaki anunaki transliterado para o hebraico a menor ocorrência desse código aparece no gênesis tá ali ó a cada duzentos e dez saltos equidistantes e aqui olha anunaki em cor de abóbora né ao lado está escrito vai crá etchemô será chamado o seu nome anunaki anunaki será chamado o seu nome aqui aparece né descendo aqui na diagonal desculpa sobe né na diagonal aqui desculpa desce mesmo desce na diagonal aqui a palavra halalit halalit em hebraico significa nave espacial nave espacial e ela cruza esse versículo aqui ó e que versículo é esse? é o mesmo versículo que nós lemos ali ó vieram os filhos de Elohim no que? numa nave espacial de que natureza nós não sabemos de que material nós não sabemos possivelmente muito avançada né não feita de aço qualquer coisa que eu posso imaginar né vai e avô e avô benê Elohim elbanota Adan vai yaledu lachem remá agiborim asher miolam alaxei ashem tá aqui né e é dentro desse verso que tá enki tá aí então de fato os nefilim que desceram são os anunaki não há dúvida está codificado isso dentro do texto hebraico do Gênesis então não há dúvida sobre isso né muito bem continuando né aí diz que o planeta deles né era Nibiru chamava Nibiru né vocês vão ler aqui no décimo segundo planeta né era o planeta Nibiru se vocês forem ler esse livro aconselho vocês procurarem em sebo em sebo essa versão antiga aqui publicada nos anos 80 tradução melhor do que as traduções de hoje com certeza né eu prefiro inclusive tô tentando ler Don Quixote de La Mancha publicado em 1950 tem que ler com dicionário na mão porque o português daquela época não é o mesmo de hoje mas ajuda a expandir a consciência né muito bem Nibiru tem uma parte na Bíblia no livro de Juízes um texto hebraico chamado chamado Shirat Devorah a canção de Dévorah Shirat Devorah este texto já é muito enigmático lá no verso 20 né da canção de Dévorah tem este verso aqui ó desde os céus pelejaram até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera Juízes 520 ou Chofetim 520 olha desde os céus até as estrelas desde os seus lugares desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera ou seja nas suas órbitas né contra Cícera tá aí ó mim mim chamai nirhamu a corravin ah mi mis misilotem misilotem desculpa mi misilotem nirhamu em Cícera pergunta é quem era Cícera e por que que os planetas estavam lutando nas suas órbitas porque a palavra que traduzia para a estrela ali né é a mesma para os planetas a corravin quem era Cícera de fato e por que que os planetas estavam lutando nessa batalha celeste contra Cícera a guematria o valor numerológico hebraico das letras que formam o nome Cícera é 335 né que é o mesmo valor hebraico de Akohab Nibiru Akohab Nibiru o décimo segundo planeta então o nome Cícera é um código para o planeta Nibiru na sua última passagem né houve uma batalha celeste bagunçou o sistema solar todinho né os planetas lutaram para permanecer nas suas órbitas ao redor do sol e eu descobri um segredo muito profundo estudando este código eu vou falar para vocês agora né então a guematria de Cícera olha é a mesma do hebraico Akohab Nibiru o planeta Nibiru Nibiru ou o décimo segundo planeta ok continuando né em seguida no verso 23 tem um verso mais enigmático ainda tá gente que diz o seguinte é Oru Merós Oru Merós Amar Malach Adonai Oru Aror Ioshevei 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 Maldito seja Merós diz o anjo de Adonai Maldito sejam os seus habitantes muito bem Maldito seja Merós você pergunta quem é Merós? e por que Merós foi amaldiçoado pelo anjo de Adonai Merós vamos procurar a identidade de Merós no Talmud dois mil anos atrás tratado Moed Tatan nós descobrimos que Merós é uma estrela e não apenas isto mas a estrela protetora de Sisra ou Nibiru esta foi amaldiçoada com todos os seus habitantes campo planetário por não ajudar Israel o planeta Terra na batalha contra Sisra sabe o que está dizendo esse texto do Talmud que o sol de Nibiru é outro não o nosso como muita gente imaginou a estrela protetora de Sisra ou seja Nibiru o sol de Nibiru de acordo com o Talmud é uma outra gigantesca estrela ou seja Nibiru não pertence ao nosso sistema solar no livro o 12º planeta o doutor Zerari Schittin diz que a órbita de Nibiru é de 3600 anos a órbita dele ao redor do sol quando eu descobri esse código aqui eu estive conversando com uma das maiores especialistas em Anunac no Brasil que é a Vanted eu falei para ela falei o Vant eu descobri um negócio aqui muito interessante o que a Vanted me respondeu ela falou assim ela disse para mim que acreditava que possivelmente o doutor Zerari Schittin tenha errado com relação a órbita de Nibiru que ela não é de 3600 anos mas de 36 mil anos é muito mais longa 36 mil anos que na sua passagem inclusive ele poderia passar pelas Pleiades o que explicaria o dilúvio porque não sei se está aqui mas se tiver eu repito não tem problema o Talmud também diz que para que Deus iniciasse o dilúvio ele teve que remover duas estrelas nas Pleiades e o dilúvio começou lá nas Pleiades e atingiu todo o sistema solar e a terra chamada esotéricamente de A Arca aonde Noé se escondeu foi lançada de um lado para o outro o Talmud diz que o sol que nascia no leste passou a nascer no oeste que a terra virou de ponta cabeça há evidências de uma inundação em Marte mas não há evidências de inundação na terra gente interessante né então está aqui o segredo da estrela Meroz a estrela Meroz é o sol de Cícera ou do planeta Nibiru muito bem olha está aqui olha esse é o texto do capítulo 5 do livro de Shofetim Juízes né dentro desse texto né nós estávamos lendo aqui do capítulo 5 chamada Shiraf Devorah a canção de Dévorah eu tenho ali Mimshamay Nilhamu né Akohavim Mimshamay Nilhamu Im Cisra né desde os céus guerrearam os planetas né nas suas órbitas os seus lugares guerrearam contra Cícera embaixo então ali eu tenho em azul a palavra Mimshamay Nilhamu Akohavim em verde Mimshamay Mimshamay em roxo né ali é rosa na verdade Nilhamu em Cícera batalharam contra Cícera embaixo gente ali aparece escrito o seguinte olha em hebraico né ali está escrito Hal Hal né Kedumim né é que é um código tá que contém tem as iniciais de Raizarin Lehalel Kedumim ou Raizarin Lekedumim astronautas antigos astronautas antigos em vermelho está Nibiru e ao lado de Nibiru Meros muito bem gente tá aí a prova juízes sim Nibiru Meros e o dilúvio eu estava falando né para vocês tá aí nos últimos sete dias antes do dilúvio quando os sinais terríveis e grande comoção encheu os céus nos últimos dias de descanso durante o período final dos 120 anos que haviam sido dados eu estava fazendo um cálculo aqui as players estão né a 400 444 acho anos luz daqui ou seja a luz das players leva 444 anos para chegar até nós o que explicaria que depois que Deus explodiu as estrelas nas Pleiades nos 120 anos finais antes desta comoção desta onda celestial chegar até aqui para atingir o planeta né nos no período final durante os 120 anos que haviam sido dado Deus mudou o curso da natureza depois de sete dias Gênesis 7 410 nestes últimos sete dias o santo mudou a ordem da criação o sol passou a nascer no oeste e se pôr no leste Talmud Sanhedrin 108b né ou seja Talmud tratado Sinédrio 108b eu sei que tem muita gente que não gosta do Talmud né porque tem muita coisa incompreensível no Talmud né mas se você olhar para o Talmud com olhos de um criptólogo alguém que está em busca de códigos você vai descobrir maravilhas no Talmud né olha então começou o dilúvio todas as fontes do grande abismo foram abertas e as janelas portais do céu se abriram e eram muitos portais né a água fluiu a partir do interior da terra e dirigiu-se para a superfície e ao mesmo tempo uma chuva verteu-se não das nuvens mas do universo a partir de uma direção definida as águas superiores viajaram através do espaço quando Deus removeu duas estrelas da constelação das Pleiades possivelmente quando o Nibiru passou pelas Pleiades né eu tô teorizando isso tá gente aqui eu estou teorizando eu não estou afirmando eu estou teorizando ok deixar isso bem claro né mas o mais interessante aqui tá olha é o seguinte Pleiades em hebraico Pleiadot no hebraico bíblico é Quimá né mais transliterado é Pleiadot Pleiades né aqui Pleiades Pleiadot tá aí as estrelas né Pleiades né o valor numérico é 531 de Pleiadot né que é o mesmo valor de Meroz Nibiru Sol e Planeta tem o mesmo valor de Pleiades ou seja Nibiru está associado com o cataclisma universal chamado Mabu o dilúvio né que de acordo com o Talmud começou nas Pleiades Pleiades outra coisa né o Talmud fala que as águas aí que eram quentes né que ferveram os pecadores elas não eram água sabe água água era uma coisa que levitava inclusive flutuava no ar né essas gotas dessa água gente era algum tipo de radiação tá é o que eu estou teorizando aqui tá de acordo com as informações que estão no Talmud e não água 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 né já que começou nas Pleiades né essas águas superiores eram densas grossas tá não era como a água que você pega aqui na torneira que passa pelas suas mãos elas eram densas e quentes ferviam não como águas de uma chuva comum os pecadores foram literalmente derretidos punidos punidos por águas ferventes Deus ordenou que cada gota passasse através do Guerinon Guerinon é a palavra para inferno que nós nem sabemos o que é o que significa isso ou que isso quer aludir né ou que lugar é esse né antes de cair para a terra salmude sanhedrin 108b desde o dia em que as águas inundaram todos os mundos através das janelas dos céus e durante o dilúvio o sol estava encoberto e a terra tremeu lançada de um lado para outro e os vulcões entraram em erupção gente isso aqui tá em toda a bíblia tá nos salmos tá falando como isso foi aconteceu a terra tremeu todinha todos os vulcões entraram em erupção foi um cataclisma horrendo eles não tem ideia o pessoal fica imaginando um dilúvio bíblico né os crentes um dilúvio bíblico de aguinha e uma arquinha de madeira flutuando na água gente vamos fugir dessas ideias né dogmáticas religiosas que não tem nada a ver com a verdade né olha Rabi Yehudah Bem Rabi Shimon disse até o pó de Adama de Shom foi dissolvido no Mabu o pó de Adama de Shom Adão foi formado da poeira de Marte nós já mostramos isso né aqui em várias lives né e o Talmud diz né desculpa o Talmud não o Midrash o Rabi Yehudah Bem Rabi Shimon disse até o pó de Adama de Shom foi dissolvido no Mabu e o Zohar fala que Adão foi feito de um pó de outro mundo não deste mundo aqui está escrito no Zohar Akadosh tá muito bem e há né evidências de uma inundação gigantesca né em Marte há evidências né e aqui está uma evidência num livro com dois mil anos de data né nesta última quinta-feira 10 do 3 de 2000 esse aqui foi um artigo que eu achei na internet pessoal 10 de março de 2013 cientistas afirmaram ter encontrado canais subterrâneos intercruzando-se que seriam resultado de uma enchente ou inundação em Marte para acabar com a inundação Deus teve que transferir duas estrelas da constelação da Ursa para a constelação das Pleiades e é por isso que a Ursa corre atrás das Pleiades se você pegar o mapa a cartografia estelar você vai ver que a Ursa está sempre apontando para as Pleiades e no Talmud tem esse código é um código que diz que Deus tomou duas estrelas das Pleiades e colocou desculpa da Ursa maior e colocou nas Pleiades para terminar a inundação e aqui nós aprendemos um segredo que a alma do doutor Immanuel Velikovas que me ensinou quando ele me abriu esses códigos todos que as estrelas andam pelos céus isso estava no Talmud e hoje a ciência afirma isso por exemplo o nosso Sol ele viaja pela galáxia levando o sistema solar com ele por isso que eu afirmei que o nosso Sol nasceu em Órion e migrou para as Pleiades que o nosso Sol faz parte das Pleiades e as Pleiades estão aonde? na constelação de Touro muito bem então está aí então para acabar a inundação Deus teve que transferir duas estrelas da constelação da Ursa para a constelação das Pleiades e por isso que a Ursa corre atrás das Pleiades está o Talmud do Sanhedrin em 108b sabe quanto tempo isso levou? gente centenas de anos para uma estrela migrar de um lado ao outro do universo talvez milhares então isso mostra que o dilúvio toda a parábola do dilúvio não aconteceu em dias ou em anos mas em milhares de anos esse negócio aconteceu porque senão não teria sentido isso seria uma história da carachinha essa coisa toda muito bem ok era isso então isso aqui não vou entrar aqui não isso aqui o anjo das colinas de Golã isso é um outro assunto para uma outra live é uma pergunta assim pode parecer uma pergunta infantil mas eu acho que eu vou fiquei curioso lá nos versos bíblicos ele já está rindo não rir não por favor eu estou rindo aqui mas me perdoe se a pergunta for muito infantil mas eu tenho que fazer nos versos bíblicos falam que quando Noé fechou a arca os outros de fora tentaram entrar os que tentaram entrar seriam os ímpios no caso o que seriam eles dentro disso aí que você falou o que seriam esse povo que tentou entrar na arca você tem que dizer que aquele mundo antigo aquele mundo antigo era um mundo muito diferente do mundo que nós temos hoje para começar aquelas gerações tinham a imagem de Lohim conforme está escrito explicado no Zohar no Talmud em todos os outros livros por exemplo Adão tinha asas era totalmente diferente quando os anjos desceram aqui até eu tenho um artigo eu já fiz uma live com você chamado os anjos de pedra de Noé não ainda não tem certeza absoluta eu expliquei um código que aparece no livro de Jó inclusive alguns dos anjos que desceram aqui e isso aparece no livro de Enoque também eles foram encarcerados em pedras por exemplo está escrito um livro de Enoque que acho que Miguel o Deus mandou Rafael prendê-los lançar sobre ele pedras e no livro de Jó fala sobre isso que eles foram encostrados de pedra o corpo deles se tornou pedra conforme mostra no filme do Derhem Aronofsky rejeitado pela cristandade toda como uma heresia os anjos de pedra isso aí está no livro de Jó a turma parece que nunca leu a Bíblia é porque eles leem as traduções então aquela geração é uma geração de gigantes Noé não era do tamanho que nós temos hoje essas grandes almas habitavam corpos gigantescos e com aparência totalmente diferente depois a aparência da humanidade foi modificada para isso aqui Osorrar fala assim que quando o dilúvio terminou Deus disse para Noé a partir daqui vocês terão a imagem do homem do homem aqui do tipo de homem que existia nesse mundo aqui Então toda aquela geração ainda tem os filhos dos Anunnaki porque o perquê do Rabin Eliezer explica que quando eles tiveram filhos com as filhas de Adão não filhas dos homens conforme está na tradução as filhas de Adão eram gigantes também na época a cada parto está no perquê do Rabin Eliezer escrito isso a cada parto nasciam seis crianças com asas e eles ficavam em pé na mesma hora e já saíam pronunciando o idioma sagrado que é o hebraico sabe quantos filhos teve o casal sagrado Adão e Eva na primeira vez o Talmud tem uma parábola que diz assim dois subiram na cama vamos supor assim dois subiram na cama sete desceram que significa isso que quando Rava deu a luz Eva deu a luz nasceram cinco por que nasceram cinco e não seis era pra nascer seis porque Adão tinha seis dedos em cada mão e pé Eva também porque eles eram a imagem de Elohim Elohim com seis asas conforme descrito no livro de profeta Isaías capítulo seis né por que nasceram cinco porque quando Caim nasceu nasceram Caim e Abel né Abel nasceu com suas duas almas gêmeas e Caim nasceu com uma só e esta é a razão dele matar Abel por causa da gêmea de Abel a gêmea a mais que havia nascido com Abel cada um porque era assim que nascia naquela época tá e aí é explicado no prinquedo Rabin Eliezer há dois mil anos que quando os Anunaki tinham filhos com as filhas de Adão nasciam a cada parto seis crianças porque eles eram os Anunaki né os Elohim com seis asas e por isso eles tinham seis filhos a cada parto sem contar que no prinquedo Rabin Eliezer fala assim que o coito era de fogo tá o coito era de luz era de fogo no entanto não queimava as filhas de Adão porque elas eram as filhas de Adão e as filhas de Adão eram a imagem de Elohim tá então toda essa geração que estava tentando entrar na arca entre aspas né aqui né eram gigantes tanto é que o Talmud o Zohar e outros escritos diz que um escapou né que foi o gigante Og pendurado lá de fora da arca tá e evidentemente não era um barco de madeira né isso tudo é uma alusão né e nós não conseguimos compreender na sua totalidade esses códigos certo o Zohar fala que a arca é a terra e os códigos indicam que Noé veio de fora do planeta pra salvar a raça humana da onde de Marte é muito complexo o então o nosso problema que é o problema que você teve aqui agora de compreensão é a base dos textos traduzidos eles criam uma confusão lascada esses textos traduzidos né então eu preciso estudar o hebraico e preciso estudar as fontes e os comentários dos mestres antigos pra eu chegar a alguma compreensão do que isso foi entendeu então essa geração que foi destruída lá com essas águas ferventes né inclusive o Zohar fala que eles conheciam os selos os selos eundélicos que eles entenderam no livro de Enoque que era o Sipra Haziela Malach e eles conseguiam se proteger né do julgamento divino invocando os anjos então Deus teve que fazer Noé nascer e Noé era um híbrido assim como Moisés também assim como Elias né ele nasceu inclusive brilhando né a casa toda se iluminou assim como Moisés também já expliquei sobre isso então nós temos pouco entendimento disso por quê porque vem uma tradição posterior né uma tradição religiosa e mudou tudo isso rejeitou todos esses mistérios porque não entrava na cabeça do pessoal o pessoal rejeitou a sabedoria dos judeus né pela teologia da substituição né quem não sabe o que é procurou no google teologia da substituição que é a teologia que diz que Israel pecou então Deus substituiu Israel né pela igreja no entanto a igreja não herdou a sabedoria de Israel estranho né ok então a teologia a teologia da substituição mudou tudo por exemplo quando os espanhóis chegaram aqui na América Central atrás do ouro mencionado na bíblia na terra de Avila né eles vieram aqui por causa disso eles encontraram lá os filhos de Yoctan que eram da descendência de Eber filho de Adão né da descendência de Adão e Yoctan filho de Peleg Peleg significa divisão porque foi na época de Peleg que os continentes se separaram depois do dilúvio isso milhares de anos atrás né então a narrativa da bíblia não é literal não adianta porque se não o pessoal vai se perder não vai compreender nada se tentar criar uma narrativa literal né então os Bené e Yoctan vieram para a América Central tem vários segredos aqui tá e eles fundaram Yucatán Yoctan e Yoctan são a mesma palavra Yoctan significa pequeno de baixa estatura porque os toltecas os incas os 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 mexicanos hoje todos esses povos antigos né das Mesoaméricas né da Mesoamérica da América Central das Américas eram de baixa estatura porque eles eram Bené e Yoctan os filhos de Yoctan e eles fundaram Yucatán a grande possibilidade do Jardim do Éden sobre a Terra ter sido aqui nas Américas inclusive tem pirâmides na Amazônia tem pirâmides lá no México no Peru né e essas pirâmides são muito antigas eu não falei sobre isso mas tava tá aqui né sobre Enoque né e o astronauta de Palenque a gente pode até fazer uma outra live sobre isso né é e a grande possibilidade do Jardim do Éden ser aqui porque na narrativa do Gênesis diz que havia todo tipo de árvores medicinais árvores com frutos comestíveis e tal e isso você não vê na África onde o pessoal pensa que era o Jardim do Éden você vê isso aqui na Amazônia e o nome Brasil é um nome bíblico tá na Bíblia o nome Brasil vem de Brasal tanto que tinha um cara lá na Bíblia chamado Barzilai tá em hebraico Brasilai é brasileiro né Brasal né o rei Salomão mandava vir buscar ouro aqui e árvore o chamado pau Brasil né é e um dos quatro rios que saia do Éden é o Amazonas chamado Solimões ou o rio de Salomão né também e o que eu ia falar aqui né o nome Brasil tem as mesmas letras de B. Raziel para Raziel Raziel foi o professor de Adão o anjo professor de Adão no Jardim do Éden há muitos segredos aqui né então como eu estava dizendo né só estudando esses códigos todos a gente vai poder compreender todos esses mistérios inclusive parte do que eu falei aqui sobre o dilúvio né que é muito mais profundo eu resumi tudo tá certo expliquei e não expliquei né Cléus é bem abrangente né não tem como sintetizar tanto ainda não dá não dá é tudo é um grande quebra-cabeças mesmo porque nós temos um problema né que é o chamado amnésia coletiva que atinge a humanidade a cada cem anos mais ou menos né por exemplo você já não consegue lembrar né a não ser pela história e a história sempre manipulada o que foram os anos 20 né você tem ideia do que foram os anos 1500 a não ser pela história então você imagina 4, 5 mil anos atrás tudo foi mudado então nós temos esses códigos aqui e os escritos antigos pra ter um fio de luz para compreendermos o que tudo isso significa vai com você isso aí com certeza a gente vai destrinchar mais aí nas futuras lives esse assunto aí que realmente é bem abrangente queria agradecer sempre trazendo informações aqui coerentes né da criptofologia e vamos continuar aí queria agradecer também o pessoal que participou até agora assistindo a live obrigado por aqueles que chegaram depois deixem nos comentários suas informações adicionais ou perguntas que queiram fazer de tempos em tempos o DIPAC e responder cada um de vocês e eu queria agradecer também o pessoal que tem ido ali na página inicial conhecer o trabalho ver a agenda das próximas lives quem tem visitado as playlists e conhecido os outros convidados de seus temas que também são muito importantes para a ufologia aqueles que tem tido experiências diferentes da minha diferentes da DIPAC e de muitos outros que vocês podem ter conhecido aí visitando outros canais de ufologia então obrigado aos que têm visitado as playlists aqueles que têm visitado também a nossa aba comunidade têm conhecido diversas outras atividades aqui do canal obrigado pelo apoio de cada um de vocês eu peço que vocês conheçam o nosso clube de membros tem um vídeo onde eu coloco todas as informações sobre isso vai ser bem interessante para que vocês possam usufruir dos benefícios desse canal que estão disponíveis lá mais uma vez obrigado pela participação de cada um DIPAC fica à vontade para falar um pouco sobre o seu trabalho seus livros fica à vontade todo mundo já sabe os meus livros estão à venda no clube de autores quer falar? tudo bem obrigado pessoal pelo apoio de cada um oi? não eu falo 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 sim os meus livros estão à venda no clube de autores www.clubedeautores.com.br nós temos aí 26 livros publicados entre eles eu quero acreditar na qual vocês vão encontrar esses códigos que nós falamos aqui em parte e muitos outros livros bons como Os Filhos das Estrelas Calamos de Lohaio Mistério do Cometa Crônicas de Keden Duna que eu publiquei esse ano no final do ano nós vamos ter um filme novo Duna então eu estou falando a minha experiência com Duna muito interessante aconselho que vocês leiam então é isso tá bom pessoal? mais uma vez obrigado Deepak obrigado a cada um que participou aqui que esteve até agora obrigado pelo apoio de cada um de vocês se inscrevam no canal ativem as notificações para que vocês possam continuar recebendo os avisos das próximas lives é claro que isso não basta é importante que vocês conheçam os outros vídeos visitem nossa página inicial e conheçam todo o trabalho e fiquem ativos no nosso canal assim o YouTube enviará as notificações a vocês com regularidade obrigado pelo apoio de cada um e até a próxima live aqui no canal Alien Live e até a próxima